Eu já tava ansiosa pra lançar logo esse vídeo. Com vocês, Natasha. Oi, tudo bem com vocês? Comigo está tudo numa nice. Estou radiante de felicidade e eu espero que vocês também estejam super bem, radiantes de felicidade hoje. A Natasha é do tipo daquela garota popular, que todo mundo conhece, que todo mundo quer ser amigo, que ela se veste bem, ela é engraçada, ela é debochada, ela vive rodeada de amigas. Natasha sabe da beleza que tem, porque ela é uma boneca bonita. Natasha é uma boneca que a gente olha e fala, ô boneca boa, que te faltam efeitos. Natasha, parecia que não se prendia a ninguém. E ela era rápida, assim, ó, deu certo? Esse não deu certo? Vou pra outro. Eu lembro que ela gadou o Pires, porque ela era interessada no dinheiro de Pires, porque Pires tinha, ó, o money, o aqué, o din-din, a estaleca. E Natasha sabia disso, então ela chegava, fazia a vozinha de pernilonga, ai, ai, Pires. Teve ali o lancinho rapidinho com o cotonete, mas ele na praça quis... Olha, agora vou ser sincera, é muito vida real isso, gente, porque, fale pra mim se isso não acontece com vocês, de você tá com o cara, você fica com o cara uma vez, e o cara, e daí você é simpática com o cara, você é legal com o cara, e o cara acha que você tá apaixonada, acha que você já se apegou, que você tá apegadíssima, que você vai falar, eu te amo pra ele. Porque é isso que o cotonete achou. Porque o cotonete chegou na praça e falou assim pra ela, O que você acha de uma pessoa que fica uma vez, já se apega e tal? Natasha ficou chocadíssima, porque ela não esperava que ele fosse achar isso, porque ela só tava sendo educada, só tava sendo amigável, só tava sendo agradável, ela não tava falando, cotonete, eu te amo. Aí como Natasha não deixa passar nada, e Natasha não é de levar desaforo pra casa não, ela voltou lá e falou assim, Olha, cotonete, você não fale comigo, porque senão você vai achar que eu estou apaixonada, porque você, nossa, é o galã da cidade, porque você é o cara mais bonito que tem, meu Deus, sai de perto senão eu vou me apaixonar. Teve jefe da Grécia que deu ursinho, deu flor, e Natasha não quis nada com ele. Eu confesso que eu fiquei com dó do jefe. Pra mim, a vida da Natasha ali no GTA, ela se assemelha muito com a vida da gente aqui fora. Chega uma hora na vida da gente que a gente fala assim, Quer saber? Eu não vou mais ser feita de palhaça. Não vou mais me apegar, meu coração agora endureceu. Agora eu não quero saber. Chegou evapo. E beijo, tchau, foi bom te conhecer. Algumas pessoas passam por essa fase da vida. Tô falando de mim? Imagina! Não, 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 não. Mas eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Não que eu saiba de conhecimento de causa. Eu percebo que Natasha meio que era assim. Quando o Messi apareceu, eu não sei o que aconteceu com o Natasha. Deu um negócio na cabeça dela. Natasha viu o Messi, se interessou por ele, perguntou pra Dragona, né? Sobre ele. Dragona, que é ligeiríssima, já foi, já falou pra Messi, já tiveram uma conversa. Messi falou que tinha vergonha. E resumindo, Dragona falou, tá com vergonha, vai com vergonha e tudo. Aí eles se interessaram, começou aquela coisinha gostosinha de começo. Você vê aquela coisinha gostosinha do começo, que a gente tá apaixonada, e a gente entra no estádio de demência temporária? Que você fica tipo, tudo é lindo. Aqui, ó, guerra acontecendo em volta. Pocana, tiro e eles... E num barco, num passeio, eles começaram a ficar e se beijaram. E aquele clima de romance no ar. Já sem namorar, eles chamavam de amor, se chamavam de vida. E a gente como? A gente aqui, ó, alimentando uma esperança. Messi resolve tomar uma atitude. Levou uma galera pra ajudar ele no pedido de namoro de Natasha. Uma galera que talvez mais atrapalhou do que ajudou, mais atrapalhou do que ajudou. Mas o Vivo é muito engraçado, porque o Messi, ele... ele ficava caçando coragem. A gente percebia isso, que o boneco tava, tipo, meio que um pouco apavorado. Aí ele ajoelhou, falou coisas lindas pra ela, falou que ela era uma mina muito incrível, que ele queria muito estar com ela e se ela aceitava ter algo mais sério com ele. De óbvio que Natasha aceitou. Tinha amor, tinha companheirismo. E era muito bonito de ver. Mas eu não sei que bicho mordeu o Messi. Não sei, não entendi até hoje. Não entendi até hoje. Eu não sei o que aconteceu com o Messi, que o Messi mandou uma mensagem pra Natasha. É isso mesmo que vocês escutaram. Uma mensagem no celular terminando o relacionamento. Não, não, não. Não, não. A gente não aceita. Se a gente não aceita, a Natasha menos ainda. Natasha ficou mal. Conversou com as amigas. As amigas todas ficaram revoltadas. Que é bem coisa de amiga. Mexeu com uma, mexeu com todas, hein? É assim que funciona. E Natasha se tomou de um sentimento de empoderamento de boneca feminina. E resolveu assim, vou tocar a minha vida. Acabou! Chega! Não aguento mais. Daí terminou, tá terminado. Aí Natasha tentou viver a vida dela, mas ela ainda via o Messi lá na favela, na cidade. Aí um dia, tava a Bia, a Natasha, o D.V. e o Messi. Aí a Bia foi lá, falou com o Messi, fez o Messi, ter uma conversa digna com Natasha. E nessa conversa eles reataram. Nessa conversa eles voltaram. Daí Natasha foi, foi lá na Tramontina, contou pra Dragona o que tinha acontecido, que eles tinham voltado, que ela tava feliz, que ela acha que todo mundo merece uma segunda chance, que tava tudo bem. Aí Dragona, muito carinhosa, uma amiga assim, que sabe o que faz. Ela fez o que qualquer amiga faria. deu um presente para a Natasha de felicitações. Uma facada na barriga pra ela olhar aquela marca e ela lembrar a próxima vez que ela ficar chorando, a próxima vez que ela ficar se lamentando por causa de homem, pra ela olhar aquilo ali e lembrar que ela estava dando chance para a Messi. Ela estava dando chance pro pior acontecer. Não vamos sacar a amiguinha, tá bom? No outro dia, Messi chamou a Natasha para conversar. O Messi nessa conversa parecia estar muito tenso, porque ele não conseguiu explicar pra ela o porquê que ele tava fazendo isso, que ele falou que ele queria sair com os meninos, ficar livre e tal. Aí ela falou assim que ela nunca proibiu ele de sair com os meninos, até porque ela ligava pra ele só depois que terminava as coisas dela fazer com as amigas dela, ele com os amigos deles, eles tinham essa liberdade. Ela nunca... A Natasha é ciumenta, mas ela nunca foi de prender o Messi, não. E essa conversa acabou do nada, porque ele não soube explicar o que tava acontecendo. Natasha também acho que perdeu a paciência de escutar e porque também já tava tão magoada, tão magoada, que ela chorava lá e a gente chorava aqui. O Bia, nessa época, estava esperando o resultado de um exame para saber se ela é realmente irmã de Natasha. Que depois, mais pra frente, o exame saiu, o resultado deu positivo e elas são realmente irmãs. Mas Bia já estava agindo como irmã, porque a irmã defende a outra. Só a gente pode falar mal da irmã da gente e ninguém mais. Só a gente pode magoar a irmã da gente e ninguém mais. Eu sou assim com as minhas irmãs. Bia avisou o Messi, não magoe Natasha, não mexa com Natasha. Vai voltar, vai voltar, mas não machuque Natasha. Dito e feito, o Messi magoou Natasha. e Bia foi até Messi. E facou o Messi, desmaiou ele no chão, sim. Messi se recuperou da facada e Fih já ficou avisado. E quando a gente achou que Natasha tinha prendido, Messi começou a se aproximar. E Natasha dizendo que não, que dali não ia sair nada, que era só amizade, mas a gente já não acreditava. Messi começou a jogar umas indiretas. Eles estavam na loja ali trocando de roupa, Messi falou pro pai dele que tem vontade de largar tudo e ficar com Natasha. Mas largar o que? Que você tem que largar, Messi, pra ficar com Natasha? Você não tem que largar nada. A não ser largar da vida e largar da ação. Aí você tem que largar mesmo. Então ela falou que pra eles voltarem ele tem que no mínimo ter uma conversa decente com ela. No mínimo. Sei que, meus amores, no meio dessa atrapalhada toda, acho que esse casal vinga. Acho que esse casal volta. Porque Natasha disse que não. mas a gente sabe que sim. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Mas no fim, Natasha vai resolver e nós vamos o quê? Assistir, aplaudir, chorar, sofrer ou ser feliz. A gente não sabe qual é o nosso destino. Está na mão de Messi e Natasha. E é isso. Ai, hoje eu achei que eu fui tão centrada nesse vídeo. Ai, agora eu vou fazer o momento xuxa? Eu vou fazer o momento xuxa sim. Aproveitando que está acabando esse vídeo, eu quero mandar um beijo para a Thaís Carla. Um beijo para a Larissa Souza. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E beijo, até a próxima. Ai, terminei de uma forma tão profissa. Tchau. Tchau.